Pulo, bola pro alto Tá valendo e a primeira aposta é do Caxias Camisa, 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 Camisa Tá buscando trabalho É o NBB Caixa, o basquete acontece aqui Spielmann recebeu Busca jogada o Fred Thomas Linda a bola dele, botando mais pontos pro Botafogo 4 a 0 Xamel, já bateu pra dentro, vem na bandeja A bola de fora, lá dentro Boa noite Alana, amigas e amigos, ligadinhos no YouTube do NBB Caixa Pra esse jogo Ia pra primeira enterrada, toma o toco, é contra-ataque rápido Na bandeja, pontos pro Botafogo, vira-vira de novo E na resposta rápida, mais 3 pontos E agora está 3 passos aí, é 3 pontos dos 9 mil Bota de novo o Caxias na frente, tenta dar a resposta E já vai pra finta por lá, e já vai pra finta por lá o Derek Machado E aí, transmissão, participe Olha o Botafogo Naioz e também com a gente Marcos e Gino O Robinho e o Caxias O Chamel foi pro banco Foi pro banco, pra esperar o momento Pra voltar pra quadra Paulino Trabalhando essa jogada com o Matias Pecos, fez a finta Acionou o Matias No passo picado Usando a tabela Mais 2 pontos pro Botafogo É bote defensivo do Botafogo Funcionando o Mateuzinho Busca a finta Perde a bola ali no ataque O Botafogo tenta de ir muito longe Está contente com o resultado da sua equipe Quando ele bateu 6 mil pontos lá em 2017 A primeira coisa que ele falou foi Ainda bem que dessa vez Essa marca veio com uma Trabalha jogada ali o Matheusinho Vem pra infiltração Buscava ali assistência Briga também o Mota Usando a tabela Vai pro segundo arremesso Segunda bola lá dentro É o segundo ponto dele no jogo O Vaz Matheus Vem pra bola de 3 Chamel Tem a marcação ali do Spilman Chamel Uma jogada com o Vini Perdeu a bola Vem no contra-ataque Novo Vindo o Botafogo Fabrício Assistência Boa jogada Linda jogada Matias Fechadinha pro Novaes Mateu Ele tentava a devolução Esperto no lance Vini Chagas Robô E vem pra bola de 3 No arremesso de 3 No arremesso de 3 E vem mais uma Da zona morta Direto lá pra Pegando o rebote Betinho Busca o arremesso Pra converter Infiltração São 6 de vantagem Isaac Isaac veio de 4 Isaac veio de 4 A quadra Buscar esse arremesso Quando Zera o cronômetro Final do segundo período Final do primeiro tempo O primeiro Quarto Isso foi melhor No segundo O Botafogo Tem 6 de vantagem E a bola já está em jogo Todo mundo marcado Ele achou bem Ali no passe Pecado Boa bola Boa Liberação da equipe Do Caxias Acelera a jogada Vem pra bandeja Pra mais 4 pontos É a vantagem Do Botafogo Fred Thomas Vem pro arremesso Direto Ai o rebote Ofensivo da equipe De Caxias Isaac Acionando bem A finta Matias Pro Pecos Deixou a bola escapar Um pouquinho Devolveu pro Matias Vem pro arremesso Vai prendendo Deu um toquinho nela Conseguiu recuperação Olha o Fred Thomas Contra-ataque Pra boa Nessa bola Com Larry Taylor Spilman na marcação Larry Taylor Vai pra dentro Usa a tabela Isaac Vai girando Bola a equipe Do Carmeta Por ali o Tom Larry Taylor Foi pra dentro Vem pro arremesso Direto Aceita fogo Mateuzinho Armação da jogada Trabalhou com o Derek Foi na infiltração Trouxe pra zona morta O arremesso Direto Lá dentro A bola De novo A equipe De Caxias Mais uma vez A bola ali Dentro do garrafão Pegou Mateuzinho Fez o giro Pra converter Foi um Larry Taylor No passe No passe Pro Tom Estoura O tempo Isso faz falta Vamos então Pro último período Vamos com emoção Até o fim E o Caxias E o Caxias Já vem Pro Matias A interceptação Do Caxias Vem agora Na bola Harry Prende a jogada A abertura Pro Arthur Bateu pra dentro O Arthur Tentava devolução Vem pra bola Bola de fora De três Falta cometida Pelo Tom Spielman Se livra Da marcação Vem Pra bandejinha Vem pro Ponto Completa Larry Taylor Vem pra infiltração Vem pro arremesso A bola não cai Ele briga Pelo rebote Fica com ela Vem de novo Na segunda Então O Matheus Com a proteção Ali no ombro direito Isaac Foi pra dentro 9 a 2 É a parcial Desse último período Vem o Fabrício Na assistência Pro Craveiro Tem a movimentação Ali Do Fred Pé Pra bola De três Estão ali Firme pra cima dele Trabalha com o Fabrício Na devolução Pro Vini Vem na bola De três Isaac Larry Fez a finta Vem pro arremesso De três A arbitragem apontou Bola do Botafogo Percos Pro arremesso De três Converte Os três pontos De vantagem Pro Caxias Vai vencendo O Botafogo Vai amargando Mais uma derrota Em casa Volta de quadra Por isso que trocou a posse Posse então Pro Caxias Voltou a bola Justamente ali Na jogada Do Matias Quando termina O jogo Vence o Caxias 69 a 63 Na virada No último quarto Pra cima Do Botafogo Botafogo Amargando Mais uma derrota Em casa Em casa